Hoje, dia 29 de agosto, dia da visibilidade lésbica, estamos aqui no nosso 13º congresso da PLB Sulicato discutindo sobre políticas educacionais e diversidade de gênero. Um tema muito importante para a educação, porque nós lutamos por uma educação sem LGBTfobia para além dos muros da escola, da sala de aula. É um tema transversal e interdisciplinar para poder fazer parte de toda a educação de Salvador, da Bahia e do Brasil. Esse momento agora de diálogo nesse congresso da PLB é fundamental trazer o debate, trazer a discussão sobre diversidade para a formação continuada de professores e professoras. Temos aqui um monte de gente, de professores e professoras que bravamente fazem a resistência em sala de aula por uma educação básica, pública, gratuita e de qualidade. Portanto, esse momento agora é o momento que a gente tem para dialogar e dizer que a gente precisa garantir que os nossos estudantes e as nossas estudantes LGBTs, eles possam cursar o ensino básico, possam promover, conduzir o seu processo formativo de maneira a depois acessar a universidade, o mercado de trabalho de qualidade. Fui convidada para estar aqui hoje presente no congresso da PLB. Muito importante essa interação porque algum tempo atrás era algo mais distante. Para nós, professores indígenas, estar junto à PLB no estado da Bahia. Mas hoje é importante, vamos tratar da diversidade, não só da educação escolar indígena, mas da diversidade. Todos os povos indígenas têm seu direito garantido por lei na Constituição Federal, nos estatutos, nos pareceres, que temos direito de trabalhar nossa educação diferenciada dentro das nossas escolas, que é o nosso calendário diferenciado, trabalhando nossos antepassados, nosso sagrado, nosso território. Então, tudo isso a gente já vem de muitos anos já trazendo essa temática para dentro dos nossos currículos. E hoje estar aqui compartilhando com os colegas da carreira professor da Bahia é muito importante porque vai conhecer, vai dar oportunidade daqueles que não conhecem, conhecer um pouco mais dessa diversidade que é a educação escolar indígena na Bahia. A democracia no Brasil está absolutamente colocada em xeque com um governo autoritário, um governo que não respeita direitos, um governo que não respeita gênero, que ofende as mulheres, ofende negros, ofende os gays. É um governo que não deveria estar dirigindo o nosso país. E nós, trabalhadores de educação, temos a obrigação de atentarmos para isso e temos muito claro que precisamos mudar essa situação no nosso país. Não podemos concordar com escola sem partido, não podemos concordar com escola militarizada. Isso atenta contra a democracia, atenta contra o direito das pessoas de escolher o caminho que querem seguir nas vidas. Obrigado. Obrigado.